O Sistema Sinal Verde de Comunicação esteve acompanhando e noticiando as queimadas que têm atingido a zona rural de Caxias. Principalmente a tragédia que fez 11 famílias desabrigadas após incêndio no povoado Bom Jardim. Mas além do dever de comunicar fatos, a empresa tomou a iniciativa de fazer uma campanha de doações para as famílias atingidas. Por toda a emissora, todo o Sistema Sinal Verde ficou comovido com a situação dos moradores do povoado Bom Jardim. E lançamos também essa campanha para arrecadar alimentos, roupas, todos os suprimentos donativos necessários para essas famílias para tentar amenizar o sofrimento delas. A campanha está sendo divulgada através do portal, rádio e TV Sinal Verde. Funcionários se sensibilizaram com a causa. E realmente eles estão necessitando e a gente vê a tristeza no olhar dos trabalhadores. Gente que não tem nem o que falar, só lágrimas a cair, né? Quero encorajar as pessoas de casa a participarem dessa campanha do Sistema Sinal Verde, que não é só da empresa. É uma campanha de todos nós que temos coração e que entendemos um pouco da dor que essas pessoas estão passando nesse momento. Muitas doações começaram a chegar ao Sistema Sinal Verde logo pela manhã após o incêndio. A movimentação foi muito grande, a movimentação. Doações, todas as doações, colchões, comida, roupas. Foi muito grande o movimento. A gente recebeu muito, muito mesmo. Roupas, alimentos, utensílios domésticos e colchões estão entre as principais necessidades. Este jardineiro trouxe alguns donativos logo cedo. Eu trouxe roupa, sapato, chinelo. Para doar, telespectadores e sociedade em geral podem se dirigir até a portaria do Sistema Sinal Verde de Comunicação, localizado à Rua Bela Vista, 1755, no bairro Castelo Branco. E aí